E aí, se liga que a plataforma tá pagando, hein? Vai! Vem! Vem com o Ribeirinho! Como foi que ele saiu da pomarque pra ver-me? Comprou casa de praia e botou lembre no dente Do nada ninguém vende, do nada ninguém vende Tá mexendo com o quê? Todo mundo se pergunta Não tinha o que comer, em pouco tempo a vida muda Do nada ninguém vende, do nada ninguém vende Ele tá luxando, tomando banho de uísque Quem tá pagando, quem tá bancando, é o tigre, é o tigre Vive de férias, lá atrás banda de Miami Beach Quem tá pagando, quem tá bancando, é o tigre, é o tigre Ele tá luxando, tomando banho de uísque Quem tá pagando, quem tá bancando, é o tigre, é o tigre Vive de férias, lá atrás banda de Miami Beach Quem tá bancando, quem tá pagando, é o tigre, é o tigre Eita, essa é a plataforma, viu? Vem, vem com o Ribeirinho, vem com o Ribeirinho Como foi que ele saiu da pomarque pra ver-me? Comprou casa de praia, e botou lente nos dedos Do nada ninguém entende, do nada ninguém entende Tá mexendo com o quê? Todo mundo se pergunta, não tinha o que comer Em pouco tempo a vida muda Do nada ninguém entende, do nada ninguém entende Ele tá luxando, tomando banho de uísque Quem tá pagando, quem tá bancando, é o tigre, é o tigre Vive de férias, lá atrás banda de Miami Beach Quem tá pagando, quem tá bancando, é o tigre, é o tigre Ele tá luxando, tomando banho de uísque Quem tá pagando, quem tá bancando, é o tigre, é o tigre Vive de férias, lá atrás banda de Miami Beach Quem tá pagando, quem tá bancando, é o tigre, é o tigre Olha o solinho mais gostoso do Brasil Vai, vai, vem, vem, vem com o Ribeirinho Vem com o Ribeirinho Uau!